É isso aí, meus parceiros, o vídeo de hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra colocar uma afinidade a mais aí, tá? De fogo, tá bom, rapaziada? Na sua cinza de guerra aí, beleza? Então, ou seja, a afinidade atribuída aqui, ó, vai ser a arte da chama, tá? Ela aumenta o nosso dano? Aumenta o nosso dano, sim. A diferença do fogo pra arte da chama, rapaziada, é bem interessante, tá? Eu estou utilizando aqui, beleza, essa cinza de guerra chamada Tornada de Chama Negra, mas serve com qualquer outra aqui, tá? Qualquer outra que aceite, né, essas coisas de fogo, acho que vocês podem colocar, tá? Acho que você não vai colocar no do frio porque não vai aparecer, tá, rapaziada? Mas qualquer uma que tenha aqui relacionada a fogo, vocês conseguem aumentar uma afinidade aqui colocando a arte da chama, beleza? Vou mostrar pra vocês a diferença de dano, tá? A minha está com apenas o fogo, beleza? Apenas com a categoria de fogo, tá? Vou fazer a weapon art dela e vocês vão ver, tá, que vai aumentar o dano, a diferença do dano que é pra fogo pra arte da chama, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó, nesse mob aqui só pra vocês verem a diferença, ó, foi, bateu no chão e deu um total de, ó, 4.044 de dano, certo, rapaziada? 4.044 de dano. Como vocês podem ver ali, rapaziada, no poder de ataque, ó, o fogo vai pra 197 mais 136, a arte da chama é 226 mais 161 e ela ainda vai ranquear C pra fé. Enquanto o fogo não ranqueia nada pra fé, o fogo é somente força e destreza e a arte da chama é força, destreza e fé, tá bom? Então eu vou colocar ela aqui, já está equipada, vamos lá fazer o teste. Vamos lá, rapaziada, vamos aqui novamente, ó, vamos ver, rodou, 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 rodou e pimba no chão, bateu e já foi pra 4.326 de dano. Fora, tá, rapaziada, o ataque leve dela coloca mais fogo nos inimigos, tá? Então vocês conseguem colocar um pouco mais de fogo nos inimigos através do seu ataque leve, tá? É muito interessante, é muito legal essa afinidade a mais aí na cinza de guerra, tá? Que aceita fogo, o bagulho é brabo de verdade, tá, rapaziada? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês onde vocês vão pegar essa cinza, essa não, né, essa afinidade a mais aí, vamos lá. Parceiro, antes de eu te falar a localização pra vocês, né, aquele recadinho básico dos patrocinadores, se você estiver precisando de runas, adquira agora suas runas através dos contatos na descrição, se você joga no Playstation tem pra você, se você joga no Xbox tem pra você. Chama os contatos aí na descrição e adquira suas runas, tá, rapaziada, através dos ponta-frame aí, tá? Pode estar tendo algum problema com o Playstation, mas eu sei que no Xbox tá fino do fino, beleza? Então se você estiver precisando de runas, aí não tem tempo de farmar ou não gosta de ficar farmando, vai lá e adquira aí através dos contatos na descrição, beleza? Apura, então vamos lá. Rapaziada, pra vocês pegarem, tá, essa afinidade a mais, vocês precisam vir até aqui na cela isolada, que é onde vocês conseguem fazer uma luta com o Radan, né, mano? Então é bem simples chegar aqui, vocês vão vir por cá, vocês vão fazer esse caminho, vão entrar por aqui, se esse portão estiver trancado, vocês vão fazer a voltinha aqui, ó, e aí vocês vão vir até aqui, tá, até essa parte aqui, aqui vai ter uma escadona, é só vocês subirem que vocês conseguem pular aqui dentro, tá? E aí vocês vão chegar até essa fogueirinha chamada cela isolada, A partir dessa fogueira vocês vão fazer esse caminho aqui, ó, tá? Vocês vão vir pra cá, pode ignorar esses bichos aí se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem matar, vocês matam, vai de cada um aí, mas aqui eu vou fazer só um speedrunzinho aqui. Vocês vão fazer esse caminho, tá? E vocês vão entrar exatamente aqui, ó, nessa portinha aqui, ó. Entrou nessa portinha, rapaziada, o bagulho vai estar exatamente nesse boneco caído aqui, ó, tá? Não precisa de mais nada, é só vocês pegarem esse item que vai estar nesse boneco, beleza? E já era, não precisa ativar, não precisa fazer nada, é só vocês irem na fogueira, e aí vocês já vão estar habilitados essa afinidade a mais pra vocês aí, arte da chama, beleza? Deixa eu ver se eu acho o item pra mostrar pra vocês qual que é. Exatamente esse aqui, tá? Lâmina de amolar vermelha, concede a arma escolha de melhoria de afinidade. Então, é exatamente isso aqui que vocês vão pegar aqui nessa localização, beleza? E aí já vai aumentar uma afinidade pra vocês aí, e vocês viram que aumenta o dano. Valeu, meus irmãos, mano, tamo junto, aquele abraço só vai. Tudo nosso na deles, fui, bola pra frente, que atrás vem gente, é nóis.